No Mato Grosso do Sul, policiais apreenderam uma carga de 20 toneladas de maconha que tinha como destino o Paraná. Essa é a maior apreensão do ano realizada pelo Departamento de Operações de Fronteira. Aconteceu na rodovia entre os municípios de Amambá e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, ontem à tarde. A carga estava em um veículo Scania com um trator acoplado. Resolveram fazer uma vistoria mais aprofundada no veículo e acabaram encontrando, em meio à carga lista de grãos de milho, grande quantidade de maconha. O veículo foi levado até um silo para que pudesse ser retirado o milho e, pesada a droga, somaram-se 20.820 quilos de entorpecente. O condutor é natural de Joinville, Santa Catarina. Ele foi preso em flagrante. O prejuízo aos traficantes é de aproximadamente 30 milhões de reais. Desde o início do ano, os policiais militares já apreenderam 41 toneladas de drogas. Isso representa um aumento de 330% se comparado ao mesmo período do ano passado.